MÚSICA MÚSICA Bem vindos a mais um video do vlog Very Algo É Hoje vou vos falar de crevinho Vou mostrar aqui o mais próximo Isto não foca muito bem aqui mas vamos ver Quem usa crevinho na alimentação sabe que apanhar uma coisa destas enquanto se dá a comer não é muito agradável Mas é uma das especiarias mais utilizadas e é daquelas que é preciso poucas quantidades para sentir o sabor Não é preciso usar uma mão cheia deles 2 ou 3 já é o suficiente Então o crevinho é uma árvore que dá estas flores aqui É uma árvore com mais ou menos 20 metros de altura O crevinho que se usa é esta flor que a árvore dá Antes de florir quando ela fica vermelha é apanhada e põe-se a secar ao sol e fica depois com este tom castanho O crevinho é usado principalmente como analgésico É utilizado também em pastas de dentes, perfumes, analgésicos também em dentistas E pode ser utilizado para isso mesmo em casa Ou estas florzinhas ou então o óleo essencial Já vos vou dizer também como é que se utiliza Tem muitos antioxidantes também Então é utilizado também para combater o cancro É utilizado principalmente para dor de dentes, como já tinha dito Aumenta o apetite, estimula o organismo de forma geral Elimina gases nos intestinos, reforça os vasos sanguíneos E é bom também para dores de reumatismo e para tratar infecções fúngicas Nomeadamente o pé de atleta Quando se utiliza o óleo, por exemplo, para o pé de atleta Nunca se deve utilizar o óleo essencial diretamente na pele Porque pode queimar Então ele tem que ser diluído no outro óleo No óleo de amêndoas doces, azeite, ou se estiverem em casa Não convém ingerir grandes quantidades de crevinho Porque ele pode se tornar tóxico Na comida basta um Uma refeição para duas pessoas, basta um para dar sabor Em infusões utilizam-se dois ou três Não é preciso mais do que isso Dá para fazer uma infusão mais concentrada para buxar, para dor de dentes Mas tem que ter cuidado com não ingerir a infusão É só buxar e deitar fora Em grandes quantidades pode provocar principalmente problemas digestivos Dores de estômago, náuseas, vómitos Quem tem úlceras gástricas não deve consumir crevinho Nem na infusão, nem na alimentação No caso de dor de dentes Se vocês tiverem o óleo em vez de fazerem a infusão para buxar Uma infusão mais concentrada Vocês colocam uma gota deste óleo No algodão Diluído sempre no outro óleo Portanto, imaginem uma gota deste Para quatro ou cinco gotas de um óleo de amante dos doces Por exemplo, ou de azeite Eu uso muito o azeite Também tem as suas propriedades terapêuticas Então acho que é uma boa ligação Colocam no algodão E dão uns toquezinhos na zona do dente afetado Também é bom para aftas Mais uma vez tem que ser diluído Não metam diretamente porque pode provocar queimadura E aumenta a dor da afta E é este o vídeo sobre o crevinho Espero que vocês tenham gostado E partilhem com as pessoas que vocês gostam Que tenham dor de dentes e precisam urgentemente de crevinho Subscreva aos nossos canais Isso tudo que eu estou sempre a dizer Façam likes E até ao próximo vídeo